Nesse vídeo eu vou mostrar como nós podemos economizar muito na montagem do sistema de drenagem em vasos. Se inscreva no canal e já deixe o seu like! Essa é uma das etapas mais importantes na montagem de um vaso, e são muitos os materiais que podemos utilizar para isso. O mais comum é usar a argila expandida. O preço da argila expandida não costuma ser muito alto, mas se você tiver muitos vasos para montar o sistema de drenagem, fazer uso desse material para essa função pode ficar um pouco caro. Então uma excelente alternativa para isso é o isopor, que apresenta três principais vantagens. A primeira é que o vaso fica muito mais leve. Se você precisar deslocar o vaso para outro lugar, é muito mais fácil arrastar ou até mesmo levantar um vaso com isopor no fundo do que um vaso com pedras, argila ou outro material mais pesado. A segunda é que é um material bem fácil de manusear. Podemos encontrar placas de isopor dos mais diversos tamanhos, e conseguimos quebrar com bastante facilidade como desejarmos. Sacos de argila, por exemplo, dependendo do tamanho, são difíceis de transportar. A terceira vantagem é que vamos reaproveitar o material que iria para o lixo, e dessa maneira, reduzimos a quantidade de resíduos gerados. O processo de montagem é o mesmo. Colocamos o isopor no fundo, depois uma manta de drenagem para separar a terra do isopor, e em seguida já podemos adicionar a terra e plantar o que quisermos. É sem dúvida alguma uma ótima maneira de economizar na montagem de uma horta em vasos ou de um jardim de plantas ornamentais. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que tentaria ajudar. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!